Bom dia gente, hoje eu estou aqui no setor de tributos aqui da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha. Gente, na nossa cidade está havendo a cobrança do IPTU, certo? Tem um pessoal distribuindo aí nas suas residências o IPTU. É muito importante pagar o IPTU, porque assim o prefeito pode usar esse dinheiro, né? Que é recursos livres, para estar repaginando as praças, já está tendo a iluminação ali de frente da igreja, no fundo da igreja está sendo feita aquela iluminação, já foi feita a Praça Duque de Caxias, você tem uma cidade com maior qualidade de vida. Eu quero lembrar uma coisa para vocês, a primeira cota, ela está vencendo no dia 29 de outubro. Você pagando até o dia 29, você tem 10% de desconto, certo? 10% de desconto no seu IPTU. Ou acima de 20 reais, você pode parcelar pagando a primeira cota agora em outubro e a outra cota dia 30 de novembro. É importante pagar o IPTU para que a nossa cidade continue andando nos trilhos, continue no caminho certo, valeu? Essa daqui é a Prefeitura Municipal de Santa Terezinha, cada dia mais cuidando da nossa gente.